Oi pessoal, foi uma grande experiência ter feito o curso de System Center Essentials com o professor Igor Humberto. Eu me lembro do primeiro vídeo do Igor, falando da diferença dele como profissional antes e depois de ter trabalhado com System Center. A experiência foi fantástica, eu me vejo hoje não só como profissional que entende de Windows, mas entende também de monitoramento, distribuição de software, distribuição de máquinas virtuais, gerenciamento, backup. Então o curso de System Center fez grande diferença para mim profissionalmente. Hoje eu consigo implementar os softwares na minha empresa, os sistemas de gerenciamento na minha empresa. Hoje eu sou parceiro Microsoft e também posso implementar essas soluções com mais expertise do que eu tinha antes, quando eu só conhecia de Windows Server. E eu recomendo o curso para os que estão pensando em fazer e vai ser um grande diferencial na sua carreira. Obrigado!